Agora a gente vai fazer o ciclo, a gente vai parar, respirar, que chegou a hora zen do nosso programa. Vamos saber o que dizem os astros para essa semana? É contigo, Darlan. Nessa terça-feira, dia 29, ocorrerá o primeiro eclipse solar do ano. Ele será visível na Antártida e na Austrália e seus efeitos nos influenciarão até o dia 23 de outubro desse ano, data do próximo eclipse solar. O eclipse acontecerá no oitavo grau do signo de Touro, colocando em evidência a nossa capacidade de manter o foco e a persistência na vida. Na astrologia, o Sol rege o futuro, a essência pessoal e as escolhas. Já a Lua tem uma relação direta com as nossas emoções, os instintos e o passado. O fenômeno deve ativar situações em crise, principalmente onde há algum tipo de dependência. Será necessário cautela e muito amor ao lidar com os assuntos do dia a dia, sempre mentalizando que os desafios existem para que possamos nos tornar pessoas maiores e mais fortes. Esta será uma semana em que você, Ariano, estará com a sensibilidade emocional acentuada. Portanto, tome cuidado com a tendência de agir de forma agressiva, principalmente nas situações de maior tensão. O grande desafio do momento está em conciliar os seus relacionamentos aos interesses, sem deixar de ser você mesmo. Fique ligado! O eclipse solar acontecerá em seu signo, marcando um período de alerta e muita persistência para você, Taurino. Mantenha o foco nos objetivos e não se deixe abater por incertezas e dúvidas do momento. Seja prático ao resolver problemas, sempre mentalizando a calmaria em seu dia a dia. Para você, Geminiano, a praticidade falará mais alto. Sol e Mercúrio estão alinhados, evidenciando uma semana importante para resolver problemas, agir com mais determinação e direcionar melhor os seus estudos. A semana também favorece os negócios, o recolhimento e as reflexões interiores. Para você que é do signo de câncer, o eclipse solar põe em evidência a sua necessidade de segurança. A confiança nas amizades e as reflexões sobre seus atuais projetos de vida tendem a ser reformuladas. Além disso, pessoas do passado podem reaparecer em seu caminho. Portanto, cuide bem das suas emoções. O eclipse solar tem uma forte influência sobre você, Leonino. Esta é uma semana de alerta, principalmente nos assuntos que diz respeito à sua vida pública e à carreira profissional. Não é momento de tomar decisões importantes, nem tampouco se envolver em disputas de poder. Concentre suas forças e mantenha o equilíbrio. A semana reserva reflexões e cuidados para você, Virginiano. O eclipse solar deve balançar as suas crenças, o que pode levar você a questionar algumas práticas em sua vida. Os astros também apontam para cuidados com as comunicações e a volta de situações do passado. Você, Libriano, deve ter muito cuidado ao tratar os assuntos afetivos nos próximos dias. O eclipse solar tende a trazer à tona as situações antigas do passado, que devem exigir de você foco e jogo de cintura na hora de encarar os desafios. A paciência e o diálogo devem ser seus aliados nessa fase. Fique atento. Caro escorpiano, os aspectos astrológicos indicam um delicado momento em que as questões ligadas a relacionamentos devem passar por reavaliações. Tenha muita cautela com as situações de crise, pois é nessa época que elas tendem a se manifestar com mais força. Vale a pena ponderar suas atitudes para preservar o seu equilíbrio emocional. Nessa semana, o amor e a criatividade são os temas de maior importância para você, Sagitariano. O eclipse solar exigirá de você mais dedicação e persistência em seus objetivos. Há também uma forte necessidade de conciliar os desafios e os conflitos com as outras pessoas. Tolerância e paciência são sempre boas pedidas. Para você, Capricorniano, estão evidenciadas as mudanças e os processos de transformações que envolvem seus relacionamentos, questões domésticas e financeiras. Este é um importante momento para você ter consciência de sua autonomia, assim como também a necessidade de buscar acordos nas situações pessoais e profissionais. Os aquarianos continuam a passar por um período de transformações ligadas à sua própria visão de vida. A configuração astrológica chama a atenção para a necessidade de cooperar mais nos relacionamentos. Essa fase também aponta para a vida doméstica e familiar, sendo necessária maior presença e comprometimento nos assuntos do lar. Para você, Capricorniano, esta será uma semana marcada por estímulos de novos talentos, habilidades e dons. Os astros chamam a atenção para uma nova maneira de lidar com seus recursos materiais e seus valores pessoais. Mas atenção, para que isso aconteça, é preciso tomar novas iniciativas ao seu favor. Lembrando que a persistência e o foco são exigidos nos próximos dias graças ao eclipse solar. Legenda Adriana Zanotto